É o WG Splat Funk, tá bom? Do lixão no chão como tá a morte do quebrada O tal girotami esquecendo se o povo por lá Constante, não corre louco, sempre seguindo adiante Nas atitudes certas, abençoado com o dom das palavras Que o dia pode ser mais belo e a vida muda da água pro vinho Vai melhorar, vai melhorar Porque confia em Deus, eu sei que a melhoria vai chegar Não cair na matilha, tentação do inimigo Eu fui atrás só batalhando e acreditando nisso Agradecendo pelo passo e planejando o outro E sem espatia pra comédia, não quer ver bem Vem apertar minha mão com o intuito, faca nas costas Mas Deus é bom, sempre nos livra de toda maldade Nós tá mais ligeira ainda, se esquivando dessa pilantra Lixão no chão como tá o porte do quebrada O tal girotami esquecendo se o povo por lá Raspando Steve tá pousada, quem negava a voz Mas mais só conta o seu jade, eu tô fazendo o que fez por nós Do lixão no chão como tá o porte do quebrada O tal girotami esquecendo se o povo por lá Raspando Steve tá pousada, quem negava a voz Mas mais só conta o seu jade, eu tô fazendo o que fez por nós Mas mano Steve tá pousada, quem negava a voz Mas mais só conta o seu jade, eu tô fazendo o que fez por nós Constante no corre louco, sempre seguindo adiante Nas atitudes certas e abençoado com o dom das palavras Que o dia pode ser mais belo e a vida muda da água pro vinho Vai melhorar, vai melhorar Porque confia em Deus, eu sei que a melhoria vai chegar Não cair na matilha, tentação do inimigo Eu fui atrás só batalhando e acreditando nisso Agradecendo pelo passe, planejando o outro Isso é espatia pra comédia, não quer bebê Vem apertar minha mão com o intuito, faca nas costas Mas Deus é bom sempre nos livra de toda maldade Nós tá mais ligeira ainda, se esquivando dessa pilantra Lixão no chão como tá o porte do quebrada Mudão girou, tamo esquecendo o sufoco por lá Raspando Steve tá pousada, quem negava a voz Mas mais só conta o seu jade, eu tô fazendo o que fez por nós Do lixão no chão como tá o porte do quebrada Mudão girou, tamo esquecendo o sufoco por lá Raspando Steve tá pousada, quem negava a voz Mas mais só conta o seu jade, eu tô fazendo o que fez por nós Raspando Steve tá pousada, quem negava a voz Mas mais só conta o seu jade, eu tô fazendo o que fez por nós Aê, DJ Cadu Aê, DJ Fulmin Por essa, não é o futuro de espera Aê, DJ Cadu